Estás a usar aquilo? Eu usei bem pouco. Tu vais à minha frente, vejo como é que tu fazes e... Ainda não apanho completamente o trajeto nisto. Ah, tu não estás do meu lado. Pois. Mas estou de uma boa posição. Ai, ai mãe, não, não. Não caí, mas... Perdi a minha boa posição. Dei-me ganho. Dei-me ganho. Por favor! Dei, eu não parei. Boa, Jack. Boa, Jack. Boa, Jack. Boa, Jack. Boa, Jack. Cuidado do Hamburgerino. Empou esta merda toda. Vou ficar em segunda, não sei caso alguma coisa diferente do outro lado. Hamburger ganhou? Não. Vamos. 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 Calma. Calma. Sim. Mas é primeiro. Ale ale! Ale ale! Ale ale! Porto joga com quem? Com o Malikão, não é? Verifique. O que é? Não sei. Não sabes? Não. O caminho está a ronar em cima do fono, não podes ouvir. Não, por acaso não. Mas já não está tão em cima. Se eles chegarem em casa agora, vão jogar fora com alguém. Vou ver, vou ver. É bem fácil, venga benfiquiste. Arouca. Arouca. O Arouca, nem sei que lugar está. Tem feito um campeonato muito esquerdo. Está lá em baixo. É o Belenés sem último e o Arouca em penúltimo. É isso. Belenés sem nada, ameaçado. Belenés. Belenés. Tu queria mas é o Belenés no FIFA e começa essa merda. Talvez. Talvez. O bem que eu penso. O que você acha? O que eu acho? Depois nós levamos, com a nossa nova besta negra, Santa Clara. Destronou o famalicão. E afinal é Santa Clara, boa vista. Ganhamos para a salão Santa Clara desta vez. Para a salão Santa Clara, mas ganhamos. O Knuckles quase que me fodeu, caralho. Por um lado, eu até quero que seja o Benfica. Também dá mais gozo ganhar assim. Por outro lado, se pedes, fique aludido. Está bem, mas é o Benfica. Vamos a sempre ir. Se eles perderam a meia final, perderam a meia final. Também tem piada de ver. Temos. É o que for, estou a cagar. É isso aí. Eu estava só com uma mão, caralho. Diz-me de nos ter fudido. No exato momento em que eu agarrei na água, foda-se. Não nos estaria fudido. Achas que já estamos? Acho que sim. Ah, já, já, na boa. Até me matei e tudo. Foda-se, otário. Só para perder-nos um... Olha, ganhei first place na minha final. Temos first place porque tem um survival agora. Cala-te, caralho! Só por causa dessa vais ver os jogos que me faltam... ...de jogos da Espanhola. Não. Temos de sofrer juntos, Chico. Não estou lutando por mal. Estou lutando por honra. Não estou lutando por mal. Não estou lutando por mal. Só fiz o tutorial disso. Agora? Uhum. Já não é mal. Acho que vai ser o meu... Penso que seria o 6º Lidliprss. Vai ser o meu quarto ou quinto ou logo a G. Vamos correr muito bem nesta parte Estás aqui ao mal lado O que é que eu faço? Chitare 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 Não! Chícara Não vi que queres eliminar não João? Parece que sim Foda-se Tau De uma vela De uma vela Foda-se 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 Tira Foda-se Foda-se A ver uma jogar de carreira, queres chegar a um Puguei a seguir? Claro. Pugueiamos. Vamos continuar a anular muito menos. Claro. Parei de ser favorite. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá, Jon. O templo. É a sua chance. Eu posso fazer isso. Parece que os jogadores estavam todos na esquerda. Então é para a direita. É, tu vas para a direita e tu vas para a esquerda. Yep. Alguino a direita. Já abriu aqui do meu lado. É para o WTF? Qual o caso voltou para trás? Grande retardado. Ah, está o hambúrguer à minha frente, mano. Está tudo aí. Vamos lá. Chicadas. 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 Na paredes. O Jax. Chac, chac. Ei. Estás tu a celebrar e fostes o que conhece. Pretty rare. O Fony Jack. Só tens o bocado do Jack. Yes. Não, ainda não acabei porra pelo objetivo fixo. Cheguei a tempo. É que este era difícil de carregar. Sim. Deixa entrar. Está tudo certo? Mas depois o meu gajo não fica em pé, é claro. Tem que ter assaltado com outros valores. Tem que ter assaltado com eles. Assadu, não lembro de ter assaltado. o o Eu vou pegar um posiciono do arrape. Tchau, tchau. Ah, mas que não é? Meu duch, no meio de minhas pantas, meu duch. Jesus, meu duch. o 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 muitas vezes dá merda neste o 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